E aí Fodos Tipo, só apareceu mensagem nenhuma Salve time Nossa, onde o cara foi nascer? Sucata Fodos 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 Atenção Fodos Tommens Fodos 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 Desce! Pega! Ah, fala sério cara, o sol tá em cima! Vai! Beleza! Ó, vai na opção que ganhou! Aham! Ó, beleza! Deixa eu ir lá! Batting... Ah, eu vou dar o... Dar o stop! Todo mundo voltou na... Na derrota, né, esses safados! Speak one, escolhi! Aí ele, ó, e o select derrota e o... Aparece uma mensagem perguntando yes ou no? Sim ou no? Yes! Configurou os valores do batch? Ó lá! Sim, é, apertei o yes! Ó, tá, o mínimo tá 1 e o máximo tá 100! Os valores do batch! Tem o que aumentar? Será que é isso? Olha aí, tá vendo? Não pagou! Os valores lá dentro tá 1 e 100! Deve ser por... Será que é por causa... Por causa disso? Ô, caceta! Deixa eu ver o que você falou... Coloca o valor máximo, ilimitado! Ah, então beleza! Eu acho que agora... Pode ser que... Que dê certo, então! Coloquei o valor máximo! Vou tentar... Vamos soltar de novo aqui! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.